Oi, gente! Eu me chamo Cíntia Rodrigues e quero você ao meu lado. Esse programa é um programa dinâmico, cheio de amor, culinária e muita música. Você ao meu lado é fatal. Roubar o teu beijo, sentir o teu cheiro é excepcional. Você ao meu lado é fatal. Agora, gente, eu vou chamar as minhas lindas assistentes. Priscila e Janaína. Nós vamos fazer aquela comida deliciosa brasileira, um escondidinho, para mostrar para vocês aquele saborzinho especial. E depois muita música para as minhas Carmem Miranda. Estamos fazendo uma homenagem também à Carmem Miranda. Você gosta de escondidinho? Adoro. Verdade, verdade. E você? Muito demais. Por quê? Porque fica escondidinho? Ou é porque tem um tempero da brasileira? Ah, é um tempero, um tempero. E nós precisamos de música. E ele é o mestre da música. E vamos mostrar para vocês também um instrumento maravilhoso, que ninguém consegue ficar parado. Cavaquinho. Vamos lá. Vamos chamar o nosso mestre, querido, maravilhoso, Osmão Martins. Meu querido. Prazer em ter assistido. Você é ao meu lado. Hum, que bom. Então vamos lá. Vamos mostrar o que é a música brasileira. É por isso que a gente está contente Até o dia amanhecer Não querendo nem saber Levando a vida, onde a vida leva Tocando lá no fundo, bem no coração Segura no paneiro Confina, senhor Moleque, boa de bola Sai da marcação Chama a galera pra construir o nosso samba de primeira Não fica aí parado, não marca a bobeira Melhor remédio que é fugir da solidão Graças a Deus clareou Clareou Já me surgiu do novo dia Graças a Deus clareou Tudo nisso é modinho de alegria Isso, alegria! Nós vamos cozinhar hoje um escondidinho Essa comida maravilhosa Sem dúvida Que eu comi pela primeira vez Na Bahia Bahia? Escondidinha comigo É bom, bem grandinho Muito gostoso Pra fazer o escondidinho a gente precisa da carne seca A gente precisa da carne seca Batata O aipim O queijo ralado A manteiga Eu coloco o bacon também E a mussarela Os temperos são a cebola Que é uma cebola pequenininha E o coentro Tá? Bem picadinho Aí a gente coloca O alho Aquele que dá aquele Moxa Olha, olha só Nossa, fortíssimo Com o coração, né? Com o coração aí Batinho e buraco Bom, e O aipim que nós conseguimos aqui Geralmente na Europa É esse aipim aqui, né? Um pouquinho diferente do nosso lá do Brasil Mas Tadá! Moxa Ó, você quebra o aipim Depois você pica o aipim E bota pra cozinhar Eu corto geralmente assim Porque aí fica mais fácil de tirar a casca, né? Aí a gente tira a casca Né? Bem tiradinha Coloca numa vasilha E depois coloca dentro da água Pra ele não ficar amarelado Né? Nossa, quanta astúcia, né? Pois é É o segredinho da cozinha, né? Como tudo começou? Tudo começou a idade de 10 anos, né? Sério? Nossa Nossa Cavaquinho é pequeno, né? Então comecei pequenininho, né? Ah, é? Por isso que tem aquela música que fala Ai, vim de lá pequenininho Pequenininho de cavaquinho Eu vim de lá, eu vim de lá, é Falei, querendo Eu comecei de baiano, né? Então, olha Tudo começou com essa idade Que legal! Com um cavaquinho de praço Mas na família tinha Tinha música? Seu pai? Ah, que legal! Meu pai era um bom, grande tocador de violão De violão seis cortes Nossa! E foi com ele que eu... Você toca violão também, né? Eu sou violonista também E você nasceu em Salvador E foi morar em São Paulo Bem pequenininho, né? Quase em Salvador Eu nasci em uma cidade chamada Na Bahia Na Bahia Na Bahia Com o sul da Bahia, entendeu? E com 9 anos de idade Fui pra São Paulo Ah, é? Ah, então você é praticamente um paulista, né? Um paulista emprestado, né? Emprestado Você chegou a fazer sucesso no Brasil Trabalhou com várias pessoas famosas, né? Isso, no Brasil eu trabalhava mais como músico, né? Aham Cheguei a trabalhar com várias pessoas Inclusive com um grupo conhecido Antiga, chamado Originais Não Imperiais do Ritmo É, legal! Inclusive era pra eu ter feito parte dos originais do samba Mas quando eles me chamaram Eu já tinha viajado pra fora Ah, legal, legal! Pra Itália, um grupo chamado Oba Oba Você morou na Itália, né? Roma 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 Tchau, vela Tchau, vela Tchau, vela E aí? Eu fiz uma grande torneia pela Itália durante dois anos Depois eu saí do grupo Fiquei por minha conta Ah, que legal! Ó, Osmo, agora que eu já cortei o aipim Eu vou colocar pra cozinhar Com água e sal Poxa, isso dá samba, olha só Isso dá samba na hora Samba só Olha que legal Olha só que legal Você vai recolher e cozinhar esse aipim Isso é cozinhar com água e sal E os comidinhos vai valer Vai valer até o final É com a agressão É com a agressão Eu vou comer todo esse aipim Tá no fundo, tá no peitão Eita samba, viu? Vamos agora preparar a carne seca Poxa, que bacana, maravilha, hein? Pra fazer aquele tempero Já tem o óleo, né? Já dá com óleo Você faz o que? Já faz? Carne seca Carne seca Carne seca Agora vamos colocar o bacon Ok Ele é o bacon sem sal Porque a carne seca, ela já vem com muito sal Misturar bem Swing, swing Fazer o swing da coisa, né? Agora o swing A gente bota a cebola Quando você dora ela antes Ela fica muito escura Pode, Guilher Aí eu prefiro colocar junto Que aí enquanto a carne vai amolecendo Ela vai dourando E dá aquele gostinho já especial O swing de brazuca O alho Quando o dia amanhece Olha, o calapó Faz aí, faz aí Quando o dia amanhece Aí a peró farinha Pra dar um sabor gostoso Tem que bom o coco de alho Maravilha! Tem que botar um coco de alho Só dá umas mamates Tem que botar um coco de alho Isso aí! Vamos mexer! Vamos mexer! Vai! Mexe, mexe, mexe maisinha Que maisinho quer ver Agora eu vou botar uma tampinha Agora o nosso verdinho Fascinante Olha o cheiro, né? Fez de amarelo, azul e branco É por isso que tem É Brasil! Brasil, né? Agora vai botar o creme de leite Pra fazer aquele Sumido mesmo, maneiro É gostoso Ó, aí vem de novo Ó, mexe, mexe maisinha Que o paizinho quer ver Ó, mexe, mexe maisinha Que o paizinho quer ver Mexe, mexe maisinha Que o paizinho quer ver Osmo, agora a gente vai fazer um purê Maravilha! De mandioca Junto com a batata A manteiga E o leite Sabe uma coisa interessante? Quando eu tinha nove anos Eu me lembro desse Com o nome mandioca Fui criado com farinha de mandioca Sério? Ah, então você está relembrando Seu tempo de infância Que maravilha! Obrigada! Fico feliz! Então, eu faço assim Coloca um pouco do leite Certo Leite bio A manteiga Manteiga Coloca a manteiga Aí você joga Batata Né? Aí a gente coloca O aipim Que já está cozido Sem aquele miolo Que faz Que atrapalha Sem acabar Certo, certo Ok Agora a gente Joga na panela tudo Mistura tudo Certo E vou fazer Amassamento Mas aí você quer corte? Comigo Vou tentar Vou deixar contigo Vai Olha, olha Hoje não Caramba, parada Estou derrubando Aí, olha Tá bonito Vou botar uma pimentinha Vou botar uma pimentinha Ah, então é o seguinte Isso dá sal É Olha só Quero ver Quero ver Se você aguenta Comer esse purê Que está esperto Com um bocado de pimenta Um bocadinho Um bocadinho de pimenta Tá certo E um salzinho Opa Será que eu levo Você tudo pra coisa? Nossa, você leva demais Vamos fazer agora assim Ah Rapaz, o cara me pegou Olha lá Agora foi esperto Olha lá Olha a sério Vocês estão vendo o purê? Como se amassa o purê? Não me deram mal Estamos aqui fazendo Um purê musical Com música tudo fica melhor Agora vamos colocar na forma Toda a carne A gente vai espalhar aqui Né? Bem espalhadinho E agora vamos colocar o nosso temperadíssimo Ah, é o quê? Purê? Purê É pra você ver A mistura ficou esperta Da carne com purê É fascinante Pois é Aqui, quando a gente bota o... A gente pode botar bastante, sabe? Purê Porque aí depois vai ficar aquele creme gostoso Quando a gente cortar Que bacana, hein? E o nome dele é escondidinho Porque o purê esconde a carne Ah Entendeu? Mas era isso que eu estava pensando Eu estava falando Um pouquinho escuro Entendeu? Aí eu escondi lá Agora a ficha caiu Você vai espalhando Depois que estiver bem lisinho, tá? Certo Você vai pegar a mussarela A muss... Poxa Que já está... Que já está cortadinha já E vai espalhar ela pela vasilha Certo Não precisa ser muita não Só algumas fatias Porque ela vai derreter Você empurra ela assim um pouquinho, né? Porque ela entra assim bem no purê Toque de prima, né? Aquele toque de prima Aquele toquezinho especial Né? Aí você vai colocar o queijo por cima Que já está raladinho Para fazer aquele crocantezinho, né? Dá um swing mesmo É o swing Swing mesmo Swing mesmo Como a música, entendeu? Como a música E o queijinho, o queijinho, o queijinho Vai ficar gostosinho Olha aí Olha aí É o som do meu cavaquinho Esse queijo Vai ficar gostosinho É o som do meu cavaquinho O queijo vai ficar gostosinho Gostosinho É o som do meu cavaquinho Agora estamos aqui já com o nosso escondidinho pronto Está bem escondido Quer dizer, pronto Vamos levar ele para o forno Eu vou meio molhar dentro desse escondidinho Nós vamos colocar agora o escondidinho Olha só que bonito que está Olha só o charme É uma série, né? Estou de olho escondido aí É, nós vamos ligar o forno 200 graus 20 minutinhos Aí você faz um testezinho Ver se o queijo já está bem douradinho e tal E ele estando bem douradinho Você já pode tirar para servir os seus convidados Apenas 20 minutinhos 20 Olha só o som do cavaquinho Só apenas, só apenas 20 minutos 20 minutos Olha só o som do meu cavaquinho Ó Nossa, gostei de ver 20 minutinhos Agora que o escondidinho está no forno Vamos fazer aquela musiquinha? Demorou Então vamos lá Nada mais do que meu rio Maravilha Sempre que eu te vejo o rio Que delírio Esse mar de sonhos Galera correndo atrás do ônibus E a volta Gente linda de Ipanema E mar de senas Dos bares do centro da lava O bom barbórdio está sempre lá O churro de gelado Que delícia Para refrescar Que bom que seu Pedro nos achou Que bom que seu Pedro nos achou Tem roda de samba Tem roda de samba Tem belacias Tem velhas estouras Tem alucida Tem pão de açúcar Que delícia E o Cristo que sempre nos amparou Ai meu rio de maravilhas Você tem as cores da alegria Que nos leva a muitos carnavais Oh, que bom que seu Pedro nos achou Oh, que bom que seu Pedro nos achou Para a poeira Para a poeira Para a poeira Para a poeira Para terminar Para a poeira Para a poeira Para a poeira Que lindo Chave de ouro Olha só, agora me conta um pouquinho do seu projeto. Temos aqui, por exemplo, um disco Parceria e sobre a história do Cavaquinho, onde eu estou fazendo muitos workshops e a continuidade, a ideia é continuar no nosso estágio, no workshop e desenvolver o Cavaquinho na Europa. E realmente o CD é maravilhoso, eu já ouvi várias vezes, eu adorei. Tem a participação especial do Pierre Gillette, que é um rapaz que toca também super bem, um jovem belga, que ama a música brasileira. Então, se alguém quiser o seu show, o seu workshop, onde é que eles podem te achar? Muito fácil, www.osmanmartins.br E assim, todo mundo vai ficar sabendo onde achar esse maravilhoso músico, compositor, amigo. Vocês vão amar. Temos estágios, aulas, tudo o que vocês quiserem. O estúdio do Osman Martins, né? Como é que se chama o seu estúdio? Ondas do som. Ondas do som. A onda é forte. Esse estúdio é maravilha, eu já gravei muita coisa, já gravei com a Dona Irene lá também, muito bom. Um brinde à música e saúde, amizade, amor, tudo, né? E adios, claro. Ele é o principal. E aos amigos também, não podemos esquecer. Claro, todos, a nossa grande equipe hoje aqui trabalhando, dando aquele sucesso. Não dê cordas para o cavaquinho, senão ele te acorda. Ele te aborda com as suas cordas e acordes. Acorde, porque o cavaquinho morde. Ele vai quebrar a sua cabeça, te deixar azedo. Se você não tocar, falde azevedo. E o seu brasileirinho? Ele quer logo cedo, pois é orgulho de todo cavaquinho. Ele também não se contenta de ligeiro. Vai reclamar do pandeiro. Pode falar coisas ruins do tamborim. E mesmo pequenininho, não tem medo, não. Pode até tirar uma de valentão com o violão. Com o surto, ele fica mudo. Não adianta reclamar. Ele faz de conta que é surto. E não quer escutar. Agora, se você concorda, não há nada melhor que tocar as suas cordas. E quando há harmonia em suas bordas, o mundo vai te abençoar. Te agradecer, te idolatrar, sambar até o amanhecer. Porque se você ainda recorda das noites em brancos, erros, derros e tantos entre as partituras e o cafezinho. Pode te levantar as mãos às alturas e agradecer porque esta cultura, pelo desafio que você venceu. Por ter dado cordas ao seu cavaquinho. Agora te resta tocar e dizer baixinho. Quando tocá-lo no seu pinho, eu sou brasileirinho. Graças a Deus. Texto de Jô Santos. Que maravilha! Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir E o pandeiro e o violão na marcação. Agora vamos comer. O escondidinho já está pronto. Beleza? É, vamos lá. Você ao meu lado é fatal Roubar o teu beijo, sentir o teu cheiro é excepcional Você ao meu lado é fatal Bom, gente, agora nós vamos desfrutar desse delicioso escondidinho Pessoal, agora é o seguinte. Agora vamos a série aqui. Bom dia. Até a próxima. Um beijo grande. Muito obrigada pela atenção. E até você ao meu lado. Ih, fica uma delícia. Mas olha só, ele já tem também aquele cheirinho especial, né? É, 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 é. É, é. É, é. Gostoso, né? O que é que cheirinho tem? Essa é a minha. Olha só. A minha pedacinha, meu pedacinho tá muito bom. Vamos lá. Amém. e com pequenina com a rei